O Bitcoin não para de subir e isso pode trazer para nós um momento muito exclusivo no mercado de criptomoedas chamado Outcoin Season, ou traduzindo a temporada das Outcoins. Aquele momento maravilhoso que tudo sobe, Outcoins valorizando 50%, 100%, 150%, 200%. E justamente nesse vídeo eu vou te mostrar algumas Outcoins que eu tenho em minha carteira com esse objetivo e te mostrar outras Outcoins que possam ter valorizações ainda maiores. Outcoins, principalmente aquelas que ainda não passaram por nenhum período de bull market, vai passar o seu primeiro ciclo ainda. Isso torna ela uma valorização ainda maior. Se a gente pega, por exemplo, aqui a Pollywood, a gente pode ver que no seu primeiro ciclo, ela estava custando cerca de 0,01 centavos de dólares. Quando a gente teve o primeiro ciclo de bull market estourando na Pollywood, ela chegou a bater 2,87 centavos de dólares. Isso significa o quê? Que tivemos uma valorização de cerca de 178 vezes, o que tornaria um investimento de 1.000 dólares e 178 mil dólares. Praticamente quase aí um milhão de reais. Eu acredito que nós estamos passando agora pela tempestade perfeita justamente pelos outros motivos que eu já falei em vídeos passados. Então se você ainda não é inscrito no canal, está aí uma boa hora para você clicar no sininho para ser notificado e se inscrever no canal para você sempre receber esse conteúdo de qualidade. A tempestade perfeita para mim é justamente o interesse político em 2024, uma reversão na macroeconomia surfando-se com o melhor justamente por causa que temos baixado a taxa de juros. O Fed mesmo fez essa recessão, causou essa recessão, então ele tem que resolver isso. E as pessoas vão olhar isso, vão olhar essa recessão, desvalorização do dólar, hiperinflação e vão começar a olhar o mercado de cripto. E quando o Bitcoin começar a subir cada vez mais, vai acabar puxando essa temporada de altcoins. Por isso que para mim nós estamos numa tempestade perfeita. Agora, altcoin season vai ser agora, vamos começar a subir loucamente agora. Calma, não é exatamente assim. Por quê? Porque nós estamos ainda no comecinho da tempestade. O Bitcoin está subindo, mas ele precisa subir ainda mais para de fato a gente ver as altcoins subindo com mais força. Então, para mim, nós estamos no comecinho da tempestade e por isso que esse vídeo é importante para você assistir até o final, porque ele vai te preparar, vai te dar armas e ferramentas para você conseguir de fato ter um ótimo boom market e conseguir alocar boas altcoins aí no seu portfólio. Então, no final dele você vai saber quando a altcoin season vai acontecer, como aproveitar esse ciclo de altcoin season. E o principal, quais altcoins podem ter essa valorização e eu vou te mostrar também no final um aplicativo que vai te ajudar a filtrar as melhores altcoins, as melhores gemas do mercado para a gente conseguir ter para o próximo ciclo, tá bom? Começando então, o que caracteriza essa altcoin season? Qual que é o passo a passo? Nós temos primeiro a fase 1 do Bitcoin, onde o dinheiro começa a fluir para o Bitcoin e o Bitcoin começa a ter esses pumps de preço. Depois disso, o dinheiro fluiu, o que começa a acontecer? Isso começa a ir para a Ethereum, que é a fase 2, ou seja, a Ethereum começa a outperforming, ou seja, a valorizar ainda mais que o Bitcoin. E aí você começa a ouvir aquele papo de flipping que a Ethereum vai passar o Bitcoin. Depois disso, nós temos aqui as large caps, onde a gente começa de fato a ter a Ethereum cada vez mais, valorizando mais que o Bitcoin e a gente tem aquela camada das 10 primeiras altcoins subindo com mais força. E depois que a gente tem tudo isso, nós temos a fase 4, que é a altcoin season, que é o que? Eu sempre gosto de dar aquele exemplo da caneca. Nós temos aqui, então vem fase 1, Bitcoin, depois vem a fase 2, Ethereum, depois vem a fase 3, as large caps e depois vem a fase 4, que é o que? Não tem mais onde entrar dinheiro, já transbordou aqui na caneca. E aí começa a transbordar para outras altcoins e aí a gente tem de fato a altcoin season. Então quase que eu derrubo a caneca aqui. E aí a gente tem o que? Uma ferramenta que pode te ajudar é a altcoin season, que é justamente esse gráfico aqui, se você colocar no Google, você vai conseguir achar. Bitcoin season é quando nós temos aqui o número em 14. Então se você olha o gráfico, a gente tem isso aqui desde 2018. Toda vez que nós estamos abaixo de 25, significa que é o Bitcoin season. Ou seja, nós temos que ter um investimento muito grande ainda em Bitcoin para começar a fluir dinheiro para as outras altcoins. Quando estamos acima de 75, aí sim é a altcoin season. Então você pode ver em 2021 nós tivemos acima, onde foi de fato a altcoin season, depois nós caímos. Tivemos um movimento no meio de 2022, depois ali do Ethereum Merge e tal. Mas o importante é a gente ver que estamos em 14 e vai vir a altcoin season. Quando? Quando de fato a dominância do Bitcoin subir suficientemente para que de fato a gente tenha esse dinheiro transbordando aqui e começar a fluir dinheiro para outros cantos. Então se a gente pega a dominância do Bitcoin, nós podemos ver o que aqui em 2016, 2017. Ele caindo bastante que nós tivemos no bull market. Depois entrou a fase de 2018, a fase ali de bear market. Entrou 2019, 2021, nós tivemos o que? A fase de bull market, a dominância caindo. Lateralizando durante esse tempo e agora o que nós temos? Quebrar essas resistências aqui para o Bitcoin chegar a dominância de 55%, perto de 60%? Para quê? Para que a gente tenha o dinheiro fluindo, transbordando para as outras altcoins. Então é nesse momento que a gente vai ter de fato altcoin season quando começar a fluir muito dinheiro para o mercado. Por isso que ainda não é a hora exatamente, mas é a hora de começar a se preparar, tá bom? Porque uma hora isso daqui vai começar a fluir dinheiro e para mim, toda aquela narrativa, todos aqueles multinhos que eu falei para vocês. Então dá uma olhadinha nos vintes passados. Vai te ajudar de fato a te encontrar aí e você conseguir ter resultados muito melhores. Isso tudo, inclusive eu também já falei no meu Instagram, lucas.amendula, com dois A's no final, tá bom? Para você conseguir achar no Instagram oficial, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado para você receber conteúdos todos os dias. Agora, quais que são as narrativas e as altcoins que eu acredito que vão ter um bom desempenho no próximo ciclo? A primeira delas, para mim, é a Arbitron, tá bom? Por quê? Porque a Arbitron ainda não passou por nenhum ciclo de alta e ela está ligada à narrativa de escalabilidade, que eu acredito que vai ser um dos pontos principais no próximo ciclo. Principalmente para escalar a ETHN. Então, como a gente está falando da Arbitron aqui, a gente teve o airdrop acontecendo nessas últimas semanas, quem pegou? Maravilha. E a narrativa está muito forte, porque enquanto o mercado está subindo aí 10% do Bitcoin, 10% Ethereum, se a gente pega a Arbitron, ela subiu mais de 40% nesses últimos 7 dias. Então tem uma narrativa forte. A Optimism subiu cerca de 20% nesses últimos dias, mas entre as duas, eu prefiro a Arbitron. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês que a Arbitron tem uma tecnologia superior à da Optimism e tem muito mais aplicativos legais construídos dentro da Arbitron, como o GNX, entre outros, que acaba trazendo mais demanda para o ecossistema. Então, está ligada a narrativa, tem tecnologias superiores que estão surgindo no mercado, agora eu já vou te explicar, mas é uma narrativa que ainda está aqui, é um projeto interessante, tem uma blockchain interessante e tem demanda acontecendo dentro da sua blockchain. Então, como não passou por nenhum Boomarket ainda, talvez isso aqui é especulação que possa ter um desempenho legal. Eu não estou botando minha mão tanto no fogo aqui, por quê? Porque eu ganhei o Airdrop, então metade eu fiz uma pool de liquidez, trocando isso daqui por Ethereum e farmando taxas, e eu fiquei com metade exposto em Arbitron. Então, os tokens que eu tenho, eu ganhei e vou segurar eles para o próximo Boomarket aí, tá bom? Isso é o risco de gerenciamento, que para mim, se eu tenho fora zero, eu não vou estar tão preocupado assim. A outra é a Polygon. Poxa, Lucas, mas a Polygon já passou por um ciclo de Boomarket. Sim, mas a narrativa dela está muito forte, principalmente porque temos a ZK, EVM, que a Polygon acabou de lançar agora nesse mês, que acaba trazendo narrativa para a escalabilidade. E isso daqui, essa tecnologia ZK de conhecimento zero, é melhor que a tecnologia que está sendo mostrada ali pela Arbitron e pela Optimism. Ainda é novo, tem que ter muito desenvolvimento, mas estamos falando aqui do quê? Narrativa, escalabilidade, e isso acaba caindo perfeitamente. E o ponto que mais me chama a atenção é que se a gente pega o Market Cap da Polygon e o total valor diluído, que seria o quê? O Market Cap são as moedas em circulação hoje. O total valor diluído aqui é todas as moedas quando estiverem emitidas no mercado. Quanto menor essa relação, melhor. Por quê? Porque significa que eu tenho menos inflação, menos oferta para vir para o mercado. No caso da Polygon, temos 92% já emitido no mercado. Então, isso daqui me chama ainda mais a atenção, porque a gente pode ter um choque de oferta e demanda no próximo Boomarket. Então, por isso que eu tenho o Polygon em minha carteira também. Agora, a outra especulação é a ZK-SIM, que ainda está para lançar o seu token. Então, ainda está para especular o possível airdrop para a gente interagir com o ecossistema e ganhar essas moedas de graça e segurar aí para o próximo Boomarket, como eu estou fazendo, por exemplo, com a Arbitrof. Já tem um tutorial da ZK-SIM de como ser elegível para airdrop e como interagir com o ecossistema dentro do DeFi Verse. Então, dá para dar uma olhadinha lá. A outra especulação que eu trago para vocês não é diretamente ligada à escalabilidade, é um pouco, mas é mais ligada à parte das Layer 1. As camadas 1, Folana, Cardano, Avalanche, etc. Mas, o que eu trago aqui para vocês é a Aptos. Lucas, você tem Aptos da carteira? Não tem. Eu estou trazendo isso daqui para os degenerados, para aquelas pessoas que gostam de bastante risco. Por quê? Porque o token Aptos, ele não passou por nenhum Boomarket ainda, é uma Layer 1 e tem muita especulação aqui. Tem time que a galera especula muito, a galera das Big Techs aí. Então, como o mercado gosta de um token super inflacionário e super em uma Layer 1, pode acabar subindo. Então, é um token que eu deixo aqui para vocês. Eu não invisto, fica aqui esse disclaimer aí, beleza? Agora, a outra narrativa está ligada justamente às IAs, às inteligências artificiais. Isso é uma narrativa que pode ser muito boa para o próximo ciclo, assim como o metaverso acabou puxando aquela bolha que a gente viu estourando ali depois de 2021, né? Então, as IAs, a inteligência artificial, pode acabar trazendo essa narrativa. Tem vários tokens, vão surgir vários tokens ao longo desse meio tempo e vários tokens vão a zero. A probabilidade é maior de eles irem a zero do que de fato ter um bom desempenho no próximo Boomarket. Então, estou sendo sincero para que você faça o seu próprio gerenciamento de risco e tome as suas próprias decisões baseadas sempre na sua análise. Vamos lá. A primeira que eu trago para vocês é a Singularity DAO. Lucas, por que não a Singularity Net? Eu recebo muitas dessas perguntas e a gente falou sobre muito isso dentro do DeFi Verso nas lives que a gente faz. Por que a Singularity Net, para mim, ela não tem um token modelo de negócio que se sustenta no longo prazo? Você compra aquilo, é utilizado no Marketplace. A galera que está vendendo pelo Marketplace e está aceitando essas moedas, provavelmente vai pegar e vai vender ela, ou seja, não tem incentivo para segurar. Não tem o incentivo, de fato, de demanda por aquele token, uma utilidade muito real. A não ser para negociar e vender. Isso, para mim, nada mais do Danilandos equivale a comprar e vender, ou seja, a galera não fica com o token na mão. Já a Singularity DAO, que está no mesmo, está entrelaçada ali com os mesmos fundadores, nós já tivemos que ela passou pelo último Boomarket, atingindo cerca de 6 dólares aqui. E se, somente se, e é um se muito grande, a história se repetir, ela está em 0,54 hoje. Como a narrativa vai contribuir, como a inteligência artificial vem ficando cada vez mais famosa na boca do povo, talvez ela possa atingir esse preço de novo e nós estaríamos falando de uma valorização de 11 vezes. Por que Singularity DAO? Porque ele é um token de governança. Então, as pessoas têm um motivo para segurar aquele token, para ajudar na votação, fazer propostas de melhorias e desenvolvimento do projeto. Então, é uma coisa que tem mais utilidade. Tem ecossistema, tem aplicativos ali construídos, que você consegue utilizar através do DeFi. Então, para mim, é um pouco mais claro. Tenho na minha carteira? Não tenho. Por quê? Porque o token de inteligência artificial, para mim, que ainda está para surgir, eu já vou mostrar para vocês, mas também tem o token Riot, que eu acho interessante, porque tem parceria com a Ethernet Snow Business Machine, tem muita parceria legal, investindo dinheiro nesse projeto. E esse projeto, ele nasceu em maio de 2022, ou seja, no meio do bear market. Então, olha o que aconteceu. E aqui a gente pode ter o quê? Um token que nunca passou por um boom market, que tem uma narrativa interessante e tem parcerias interessantes. Então, é especulação, porque esses projetos têm menos de 30 milhões de valor de mercado. Agora, o projeto que está para nascer, que para mim vai ser um dos projetos que, de fato, vêm, querem resolver um problema no mercado de inteligência artificial, é esse projeto aqui, WordCoin. Eu já falei no Defyverse, já tem meses, ainda está para ser lançado. E assim que for lançado, eu vou ficar de olho, porque isso daqui resolve o problema de questões de fraudes de inteligência artificial no mundo digital. Vocês já devem ter visto por aí o próprio Tom Cruise falando, só que é uma inteligência artificial, o Tom Cruise vendendo produtos, mas não é o Tom Cruise de verdade, é uma inteligência artificial. Então, para fazer essa diferenciação, você saber se é uma inteligência artificial ou uma pessoa atrás da tela, esse projeto vai resolver. E conforme vai crescendo cada vez mais o mercado de inteligência artificial, isso daqui vai acabar resolvendo um problema muito grande de identidade. Então, eu acho interessante por quê? Porque resolve um problema. E isso, para mim, é o que, de fato, agrega valor e tem valor ali no token, tá bom? Então, agora eu trago para vocês a ferramenta que eu acho interessante para te ajudar a caçar gemas agora. Ora, não é de fato altcoins, são gemas que elas não estão listadas em corredoras centralizadas, elas estão listadas somente no DeFi, através de corredoras descentralizadas que você consegue comprar. Tokens muito mais arriscados para pessoas degeneradas, então sempre assuma o seu risco aqui para frente, tá bom? Nós temos aqui a Morales Money. Eu vou deixar o link aí embaixo depois, mas depois vocês podem pesquisar no YouTube. Morales Money. O que isso daqui faz? Ele é um agregador que vai me trazer as informações de várias blockchains e de várias premissas que eu colocar aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu já coloquei algumas métricas aqui. Você pode colocar a idade da moeda, a segurança dela, o full-day-muted valuation que foi como eu mostrei para vocês, o market cap, liquidity, holders, compradores e compradores experientes. Eu coloquei três filtros aqui para a gente poder filtrar as moedas que se encaixam nesses parâmetros. Quais foram os parâmetros? O primeiro ponto, segurança, ou seja, eu não quero um token scan, não quero golpe. Então, eu coloquei aqui security score, ou seja, o score de segurança do token, e tem que ser maior que o quê? 70, vai até ser, então, pelo menos 70, igual a média do colégio de 70. E aqui a gente coloca DEX score na rede Ethereum, tá bom? O segundo parâmetro é liquidez. Por quê? Porque eu quero que tenha negociação nesse token. Se ele não tiver liquidez, como é que eu vou vender esse token futuramente depois se eu quiser? Não vai ter polo, não vai ter ninguém querendo comprar. Por isso que eu preciso de liquidez. Ele tem que ser maior que pelo menos 100 mil dólares aqui no último quarter, ou seja, no último trimestre que nós tivemos. E por último, experienced buyers, ou seja, compradores experientes. Aquela galera que, de fato, tem dinheiro ali, as possíveis baleias. Increased buy at least, ou seja, maior que 50. Ou seja, eu preciso de mais de 50 contradores experientes comprando esse projeto no último quarto, também, nesse último trimestre. O que nós temos como resultado? Temos esses tokens aqui. Verse, por exemplo, que ele tem aqui o contrato, então você sempre consegue verificar o contrato. 99 de segurança de score, tem 131 dias no mercado, 9,2 milhões de valor de mercado. Full done de valuation, 121 milhões, então você pode ver que tem muita oferta para ainda vir. Mas é aquela coisa insustentável, já vou explicar para vocês. Holders mais de 72, compradores 47 e compradores experientes 146. E a liquidez aumentando cada vez mais, 548 mil. Então, interessante. Agora, outros tokens que apareceram na lista, que eu já vi falar muito por aí, ZigZag, o próprio EV token, o Unnitching token. Então, você consegue fazer esse filtro e explorar. Mais uma vez, são gemas, o risco é muito alto. São para pessoas degeneradas, eu só estou apresentando essa plataforma, porque eu achei interessante essa consolidação. Você também pode trocar da ideia, colocar, por exemplo, na rede árbitro, e colocar os parâmetros que você quer. Para mim, esses três são os melhores parâmetros, justamente porque eu tenho segurança, tenho liquidez na negociação, e tenho compradores experientes vendo esse token aqui, ou seja, tem dinheiro entrando ali, pode entrar de fato. Quando a gente pega a Arbitron, tem, por exemplo, o Stargate token aqui com 92, como é Arbitron, olha o que eu fiz. Eu aumentei o score para 80, ou seja, abaixo disso não vai procurar. E aí, nós temos os tokens aqui que eles estão listados, tá? Esse período de Outcoin Season, ele é o quê? Insustentável, tá bom? Por quê? Porque nós temos essa Outcoin Season, o dinheiro fluindo, uma hora para de fluir dinheiro e a gente começa a cair novamente, como nós chegamos em 2022, 2021, toda aquela bonde estourando. Isso é insustentável, então você deve fazer o quê? Tomar cuidado e saber a hora também de você obter os lucros, porque essas gemas aqui, nenhum desses projetos, eu acredito que vai estar aqui em 2026, em 2027. Então, são projetos que não são para o longo prazo, é para aproveitar essas altas exponenciais e aproveitar a temporada de Outcoin. Já tenho um vídeo te ensinando, ajudando aqui, gratuito, a tomar lucros, a como você faz esse lucro, como realizar, como realocar. Vou deixar aqui para você dar uma olhada. Agora, o mais importante de tudo isso é você se proteger enquanto você estiver interagindo com esses aplicativos. Como eu falei, a maioria deles não estão listados em corredoras centralizadas. Você precisa comprar em corredoras descentralizadas no mundo DeFi. Por isso é importante você ter uma hard wallet com você, para você interagir com o DeFi com segurança e você, de fato, ser o dono das suas criptomoedas, porque se você deixa em corredoras, as criptomoedas não são suas, são das corredoras ou da outra entidade centralizada que você acaba deixando a sua criptomoeda. Eu utilizo muito a Ledger no meu dia a dia e eles estão com uma promoção de 30 dólares de cashback em Bitcoin, comprando direto do site deles. Eu comprei direto do site deles, porque eu vejo isso como uma margem de segurança, vem direto deles, então consigo dormir melhor à noite. E fica em torno, se você for taxado, porque vende fora, vai ficar em torno de 800 reais. Se você não for taxado com o cashback, vai ficar muito barato, porque fica em torno de 450, menos de 500 reais. Por que eu falo que é barato? Porque quando eu comprei, eu paguei cerca de 1.100 reais, porque eu também tive o azar de ser taxado, mas paguei o dobro. Então, mesmo se for taxado, você vai pagar cerca de 800 e pouquinho por causa desse cashback em BTC. Só que tem que ser a compra direto do site deles para você ser energível para receber esse cashback. Fechou? O link vai estar aqui embaixo também no comentário fixado. Stay safe, fique seguro, tenha ótimos lucros e sempre, sempre faça a sua própria análise. Isso não é nenhuma recomendação de investimentos. Fechou? Tamo junto. Vejo você nos próximos vídeos, embora surfar um ótimo ciclo em 2024 e 2025. Tamo junto.